Olha, olha. Olá Tiago, boa tarde. Uma visão diferente hoje. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. 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 1-6 Hotel, Tobacco 1-6 Hotel, Tobacco, boa tarde, continuo, é clara 1-6 Hotel, Tobacco Aline S landing, beautiful landing here Olá, Timote, muito boa tarde Olá, meu amigo Tente-lhe a culpa de uma rotunda Perdão 8-9, go home Ok, touch always and alpha-1-2 Army, alpha-1-2 and touch go 8-9, move home Strip 2-6fan 1-6 Thirty-lhe 1-2 Eu tenho um trem forte, porque estou em volta. Eu estava fazendo o Nasa, não há aqueles que saem na ponta das águas. Não faz aquele Nasa. Ósio Carlos, boa tarde! Cujolmiro, um abraço para a frente do furadouro. Oi Benny, como você está meu amigo? Oi Rodrigo, boa tarde! Ryanair 16 Hotel, Quebec. Wind 2, 00 degrees. Variable between 180 and 240 degrees. 70, 903, clear to land. 80, 903, Ryanair 16, 100, Quebec. A mãe está para perceber aqui o nível da pista. Não, acho que vêm mesmo para o Balúcio. Vêm para o Balúcio. Não, 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 não. Ah, sim, a querida para todos. Eu acho que é muito bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, meu amigo. Espero que estes bem também. Madeira do Runway Spotting. A que horas chegas aqui? Estamos à tua espera. Trazes uma garrafinha de água com gás. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Então, é diferente para você hoje. A perspectiva é diferente hoje. Aqui na cabeceira da pista, estamos perto do Trail Hold. Você pode ver direto para o runway. Up there, no meio, é o lugar para amanhã, Saturday, Sunday and Monday. It will be up there, right in the middle of the image. Marco, trazes a camera holográfica para tirarmos todos uma foto no novo baloço que montaram aqui. Então, vamos lá. Vitor Canarias, to take off soon? Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Houve um negócio de ser observado, mas está com as pessoas a olhar para a meia ali. Fala, hein? Para vocês? Fogo! Carlos, já havia feito aqui vídeos, mas nunca uma live. A gente não vê a placa, é um pedaço chato, mas temos esta visão magnífica sobre a pista. Compraram um para o fundo também. Eu tenho em casa, não sei se é, não sei se é, não sei se é. Não sei se é, não sei se é, não sei se é. Podia pô-lo aqui, mas a minha criatura tem que estar bem estragado. Alguém na ponte. Às vezes quando estão na ponte eles acendem. Alguém na ponte. 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 Amém. 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 Open the air to Las Palmas, Gran Canaria. Para Las Palmas, Gran Canaria, vamos ver se voltam com o mesmo avião mais logo ou com o outro. Let's see if they change aircraft in Canarias, or if the same airplane will come back later. ATR 72600, ATR 72600, o avião pronto para tudo. Horsework, workhorse. So, in 15 minutes we have EasyJet landing from Berlin. Francisco, está tudo bem? Com o áudio pensou eu? Ninguém reclamou. Deve ser do teu telefone. Tens de comprar um iPhone 14 Pro Max, 96 GB de RAM. Olá amigo, um abraço para a terceira. Carlos, a ideia é fazer isso um dia. Só que o material que é preciso para isso já é outro nível. Também. Multicâmera. Estou mais com o áudio? Vamos cá ver. Um, dois, experiência, um, dois. Não mexia em nada do áudio, isso está resolvido, está bom. Não mexia em nada. Não mexia em nada do áudio, está resolvido. Estás pronto. Estás pronto. Vou mostrar ali o... Vou mostrar um novo baloice daquilo da zona. A moda dos baloices chegou aqui. Um baloice, como agora é moda, todos estes freguesias tem que terão. Tiogo, queres ir a andar de baloice? Quero ir para o baloice, só para perceber que ele vai funcionar. Mexe, mexe. O Madeira Airspotter já vai lá testar. O Madeira Airspotter, que está comigo hoje, vai testar o swing. Ela sabe o que é. Que sim. Não consegues empurrar? Ah, não chegas. O Balomar já vai te empurrar. Com os pés. Está um giro. Quando o mar rechear, vão as duas para aí. E é isto. Não sei por que raio, foram por aqui um baloice no meio do nada. Como podemos ver. É que nem estacionamento tem. Vai lá que tem vista para o aeroporto. Aeroport view, pelo menos. O sky is grey. Vai não arrebentes como é isso? Que isso ainda não foi anunciado. Ainda não foi inaugurado e já vais rebentar como é isso. Totalmente. É isso que eu sei o que é que fiz aqui. Não liguei para a câmara, não fui a câmara. Não. Deve ter sido deixando de água de pães, não sei o que é. Não, eu dou a mesma aqui. Só que isto é o mais estranho. Este terreno é do aeroporto. Está aqui em torno. A ideia é ser dois. A ideia é ser dois. João Santos, não. Eu não fui para a passagem podenal. Porque estamos abaixo do nível da pista. E só consigo ver mesmo o avião ali a taxiar, a alinhar com a pista. Aqui estou no nível mais alto, consigo ver a aterragem toda e a descoagem toda. Mas eu vou fazê-lo também na passagem podenal um vídeo. Talvez para a semana. E-Jet está chegando em alguns minutos. Aproximo 6 ou 7 minutos. E-Jet está chegando de Berlim. E-Jet do Berlim aterrar em breve. E-Jet do Porto à aproximação. E-Jet do Porto ao sol. Descending. E dois J2. Um de Birmingham. E um de Londres Sandstead. Também a landing em 0.30min. Também o Reiner do Nuremberg. E o Reiner do Lisboa. Então, há muitas ações que estão chegando. 6 landings nos próximos 40 minutos. Alô, Jorge, tudo bem consigo? Boa tarde. Um abraço para o Brasil. Vamos lá. Um abraço para o Brasil. Agora que vai vir para o Paloço. E na telhombo de cidade. Eu vou te ver. Um abraço para o Brasil. Um abraço para o Brasil. Não, isso não está bem. Oi, Joana, como você está, meu amigo? Bem-vindo! Estimulado. 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 1.5583. Votar. Continuando. Vinheta. Touchdown. 200º. 7.0. Estimulado. 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 Uma vez, ela faz algo muito, que tem que ter lá uma vez. Acho que é o bom estar mal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Clip land, runway 23, easy jet from Porto, here he comes. Yes, tomorrow we are back to the farm, next three days we'll be in the farm with the gooses, ducks and chickens. Yes, that's what I'm going to do! I think I'd go to the 10 spotters, they were all the same as the eagle. Here it comes! No one atrapalhe anyone! No one is a mediocre one! Here it comes! Here it comes! E aí ele vem! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que as aves raras O que é agora? J2 Birmingham Que a aves rara que aparece passa por aí Menderam a voz em que não? Vem aquela que parece um urso ou um cachorro? Ah já vem, está a meio das mesmas Aqui ele vem, J2 J2 Birmingham 0.77800 T-MOTIO Boing T-MOTIO Boing 8-1 5-1 1.º.Hotar 1.º.Hotar 2.º.Hotar 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 Jécarim hoje é cauteiro O que é isso? Vai se paga mais a zero. Desculpe, eu apenas peguei o trípode. Como sempre. Desculpe. 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 Desculpe, desculpe. Desculpe. Bastione. O efficiencyway. Vai a Degun 1, Whisky, departure flight level 6-0, clock 2-2-0-4 2-2-0-4, on the clock, Degun 1, Whisky, flight level 6-0, and we ask you in H-10-2-0 Degun 6-0-4, Esky, perfect Obrigado Price 3 November, vai a Charleston Alpha 1-1 Sorry Alpha 1-1 Tiago, não, vou tentar para o fim do ar Next up, Ryanair, from Nuremberg Landing in 1-2 minutes Strike 5, via visual Fire 7-4, Mike, November, wind at touchdown, 2-0-0 degrees, relative 180, and 2-5-0 degrees, 6-0, Rami 23, clear to land 1-8-2-3, cleared to land, Ryanair, stop Mike, November Where are you? Trying to find Here he is Here he is The Alpine 558-4 I'm in the camera of your avoiro Alpine 558-4, go ahead Out of 2-3, which departure may be expect Degun 1, Whisky? Affirm, expect Degun 1, Whisky, clearance available, 5-5 Ok, Degun 1, Whisky, copy, ready to copy, Alpine 558-4 Alpine 558-4, it's clear to Echo Delta, Delta, Bravo, climb via Degun 1, Whisky, response 2-2-3-6 Alpine 558-4, echo Delta, Delta, Bravo, climb via Degun 1, Whisky, flight up 6-0, squawk 2-2-3-6 Hi, Bigall, how are you? I recall you were here already, we just deported, so takes a while Oh, fuck, 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 fuck E aí TX-1, hotel Lima, RMP, BRB, R23 TX-1, hotel Lima, votar, continue esquerdo Continue, TX-1, hotel Lima TX-1, hotel Lima, RR statt, TX-1, hotel Lima Smoke all over the place DX-74, MicNovem, record player chau, channel 6 LA Alpha 48, ah akkor, Suri ștua MicNovem Stats que passaron Olha como um arqueiro segote pelos vórteres AirFly Simulator! Olá Ivan! Obrigado Ivan por sua confiança! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 2 de Londres de Stansted 2 de Londres de Stansted Aproximar Trajetória diferente Não pode rete Tipo outro Está muito diferenciado Espetamente, é claro, não é então É com um ato de dentro O despoto ali atrás, não? Mas fica mais baixo ainda 2 de Londres de Stansted 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 Eu acho que faz a quantificação. Ah, não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Hi Jay King, como é você? Boa tarde O que é isso? Olá 123 Gaming, boa tarde, vamos sentar Reiner do Lisboa Reiner do Lisboa Reiner do Lisboa Reiner 9, right to kill, wing at touchdown 200 degrees, 180 250 degrees, 6 knots Reiner 9, right to kill Reiner 9, right to kill Lucas Ify Muito obrigado As in session Como é você? Eu estou bem Muito obrigado Pasha, como é você? Eduard Location is fantastic Sadly, we don't see the The ramp, but still fantastic View E aí 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 Tepi. Lining up. Go back to Lisbon. José, aeroportoengues, Nangoses. Um alemão, pá. Eu sei dizer algumas palavras, mas o nome do rapaz é assim, um pedaço compreuido. Aizen Chaisen, é isso correto? Aizen Chaisen? Chaisen? RVA Aviation, meu amigo. Cheers to UK. Eu acho que você era... Não, mas o que é que eu quero fazer? Olha, vem. Ah, vai a casa do banho. Você é que vinha um pouco a luz? Tu tá foda. Oi Mimas, como é você? Tepi to Lisbon, Airbus A320 Long Range. 321 Long Range. Vou voltar para Lisboa com o seu avião de longo alcance. Mesmo que faz voos para... Norte-America e Norte-Brasil. Charlie Sierra. Tango X-Ray Bravo. Não possível. Ero... Audi... ... ... ... Ponto 1684, Wings 200º, Baroque team 180, 24º, 5 knots, Army 23, cleared for takeoff. Clear for takeoff, Ponto 1684. And, whenever throw these, Stroke Survey, Bonsens, Hiddo, I Cure. O que é isso? Eu gostei do A31NEO mas não há sugestão Tem muito silêncio aqui. Pelo menos os pilotos voam para nós. Uma contava alinhando e outra contava mesmo de lado para aqui. Tem muitos pilotos lá, tem muitos pilotos. Vamos ver se eles voam para nós. Não sei se eu não posso voar na Alemanha. A sensação, sim, essa nova posição é boa para esses tipos de novos dias. Não para o dia inteiro, mas para o dia半o é boa. Três Reinares, três Jets, dois Jets. Três Jets vai estar em 40 minutos. Smartwings de Praga. Boeing 737-900, extra-range. Mas até lá, temos muitas desfileiras para fazer. Espera lá, não apanham aquele valor aqui. Mas por isso que o valor está ali ainda está aqui. Por isso é que eu te vou dizer. Esta aqui, esta aqui, esta aqui, esta aqui é descapada. Esta aqui é lente. Fala cá a análise. A análise que é a dona deste. É? É. Tudo que está aqui por ano, a análise da dona deste. É, claro. Mexica-me com o cabelo de teres ver aqui. Não. Até o que ele foi o senhor da motores. Mas ele foi que saia os fatos. Ou que ele foi que saia os fatos. Ou que ele foi que saia os fatos. Está a dizer, mexica-me lá uma pena. Não faz a nada, olha lá. Então, para onde a andar está? Estão sempre com o... Estão sempre com o... Eu acho que foi aquela sensação da galera. Porque ela está aqui é só um pequeno. Tchau, tchau. Eu fiz exame, mas não tive essa pressaçada. Eu fiz exame, mas não tive essa pressaçada. Quer dizer que a piscina tem a ver com eles. Pedro, mas não tem piscina que tem a ver com eles ainda. Mas ele tem a ver com eles. Qual é que eu faço com ele, eu acho que há um pouco e eu gosto. Olha, está tudo aqui. Quem está tudo aqui e você tem como uma e-se a ver, que é a terra. Eu acho que tem que nos vingos. Sim Tiago, mesmo assim estamos a cerca de 150 a 200 metros da cabeceira. Não é fácil o pilhote até nos afastar aqui. Se tivesse na ponta era muito mais fácil. Então não é. Não pegam-nos de frente. Tu vês uma cabeçinha. O teu olho não é ver os pilhotes. Não estou com o peito. Por isso é igual para eles. Para eles é igual, então não é gigante apesar da barriga. O que é que é? E o que é que é que é que é? Que é que é que é que é isso? Ok, vamos lá. Vai pra lá. Não sei se, é que é o que é que é que é isso que é. Coloca o lado. Ok, o caminho vai para a frente. Vai para a frente. Temos a carreira na direita. Veja a carreira na carreira. Não sei se. Parece que é o jato privado. É assim? Vai... 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 Aparecemos aqui um jato privado que vai sair agora em breve. Pela conversa que ouvimos no ATC. Ah sim, protocolo. Tiago, vou tirar o zoom todo para tu a veres. Tessa? Tessa? Vou tirar o zoom todo pra que ele está subindo. Está aqui no ar, está aí? Guarda... ...Transe 47 de mic a. ...C .. ...C Other Saying two Ad biraz... ...Transe 47 de mic a. ...Vocal está no ar. ...Transe 47 de mic a. ...Vocal está no ar. ...Codex de Carte. ...Codex de Carte. ...Codex de Carte. ...Codex de Carte, ...Codex de Carte. ...Codex de Carte. Olá João Lobo Esteves, tudo bem? Boa tarde! Estou tentando compreender onde está, mas não consegui encontrar. Reinair para Milen, chegando em breve. Existe para ir. Alfa, puxando atraso do N23, QNH 1019. Apera, Apera 23, QNH 1019, a chance forter, vai acabar. Crenca 9, 952. Ata ponta do Cogão. Line S 6048, puxando atraso, atraso, 10. Line S 6048, número 2, stand there. Copy, copy. Live e, report, Canada, BN52, UNB, S&L 5. CRI, clica 1040. Fback 52, UNB, Botard, quote-up, Flyme via Daegoon 1, 가까i, departure, fly level 60. Squawk 4407, C18 1019. Part 2, forte, daegoon 1,다가, departure, fly level 60, 04 O que é o jeito de dizer who é o excepto Uniform, Bravo, repairé . . . . . . . . . Eu concordo que já te saí de lá, é? Capacote. É que o cabeckei em que reforma. Requestra-te. Backtrack on the runway. Dando-lhe para cá até o salto. É que o cabeckei em que reforma. É que o cabeckei em que reforma. É que o cabeckei em que reforma. Vai entrar pelo bravo. Não estou compreendendo o que é que se passa aqui. Sim, mas está alguém à frente. Não percebeu muito bem. Ah, é o Tecno. Vem ali, vem ali. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Expedite. Mas ele não tem a transponder aliado. Ele não tem nada sentado. Ele não está tudo sabia. Ele não está tudo portando aliado. Comệtaçãonutraltação. Vai entrar na volta. É um perdão. É uma olhada. Eu não percebi que ele saiu do Brava para entrar no Charly. Esquisito de pacaraças. Vai. Vai. Não, não. Estou do aeroclub. Não percebi bem, não me interessa. Ragnar já puxou a volta. Eu não entendi o que o Tecnam fez. Ele evacuou do Brava para entrar no Charly. É isso. Agora? Não. 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 Isso aqui é bom. É bom na limpar este... E por aqui os Bank Kings, Bank Kings é uma mesa de cima de um... Deixa eu só as coisas. Deixa eu Lhe doer os Rosário. Deixa eu Lhe doer os Rosário, Pedro. Sim, John, meu favorito aguardente é Branca, de Enxengues do Nord, mas cada aguardente a 50% alcohol é bom para a poncha, gostei! Reinhardt lining up do Milan não, não é Reinhardt lining up, é jet 2 jet 2, jet 2 to Manchester Boeing 737, 800 jet 2 de Manchester, vai alinhar agora para descloging para, Manchester carry UNH 6, 048 QNH 109, fusilos at could Vancouver etas drives two I-2 ным portfondекс com Jackson da Exposição de energia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 513 we'll take a look into Tang 1019 Ryanair 6537 713 we'll take a look into the 10mm to the 20mm. Está frio? Sim, muita coisa já é automática, é do ATC, o piloto já sabe, só querendo saber quantos não está o vento e está a andar. Ele está indo para o Porto, pushback, feito, ele está indo para o Porto, já pushback e está indo para o Porto, então não se propondo para o Porto, então não existe o porto que ele pode saber, não temos o porto que ele está indo para o porto E a marcas a marcas, a marcas é riqueza, para o porto. A marcas em si mesmo nem tem a marcas, a marcas é puxão, a marcas é entrar na marcas, 5,5, o que é? 5,5, 5,5, ato. 5,5, ato. Olá, D700, boa tarde, boa tarde. Olá, D700, boa tarde. Boa tarde, D700, boa tarde. Boa tarde, D700, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tanto tempo, não é? A-5-2, uniforme, roger, wind 210, 5 knots, H-23, que for takeoff Leve takeoff, H-23, A-5-2, uniforme, brother A-5-3, 7, 3, ready, propulsion start, Alton 7 Roger, turn by, trafico par, be it Copy, 10, coming back Amém. 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 Nader Zijert, ready? To Berlin. 10700, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado 10700, grande abraço. Hugo Lopes, pois é, é um call interessante, não se vê a rampa, a placa, mas uma vista espetacular para a pista. Aperto. RR6537, push back and start, capito, aproved. Push that are approved, RR65374, 23 confirm. Very far. Aperto. 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 Olá, Michael Sandberg, como você está? de 700, sim, de outros ângulos, sempre que possível, ou vamos variando. E sim, aqui falamos português, inglês, um pouco de alemão, algum francês, espanhol, falamos tudo. Mas somos, acima de tudo, somos locais. Exigente para Berlim, exigente para Berlim, para a Alemanha. Tudo bem? Olá, carros-muneses, boa tarde! Tudo bem? Tudo bem? Um bom dia, o Fluggarve de Madeira. O Fluggarve de Madeira. Vite em táxi, vite de Pacheco! O Fluggarve de Madeira. Será que o Fluggarve de Madeira aż Siminos por aqui? Amém. O Zé, aprendi alemão a trabalhar com alemães aqui na Madeira. Amém. Amém. Bravo, inquiet, ok? Roger. Uh, short. Link, short, Bravo, Ryanair 653, tele. Once more Ryanair is not ready for take-off. Although, always. So easy jets to Berlin, Germany. And Ryanair goes to Lisbon. How are you, Japan? Hello, how are you, my friend? This is a sense. You are very welcome to speak Portuguese. It's not a problem. It's our main language. Austria, Austria. The 1,700. Costume estar lá parado o Tecnam, do Aeroclube. Fordo, hallo, guten tag. Fordo, hallo, guten tag. Kicks, nah, auf holles. I'm gonna be with the Zuzana. O que é isso? A1 Whisky, 4402, Ryanair, 605, Mike 605, Mike, reed back, reconhece, 101, over 1019, Ryanair, 605, Mike Flying Air, 693, camar流o, bravo, prevoluto para o marchinho 5x2, questionário, olha A1 Whisky, 1, Virgen Então temos as Azoars Airlines, em cerca de 3 minutos, de Ponta Delgada, temos as 7 Azoars Airlines a aterrar entre 2 e 3 minutos, vindas-vos de Ponta Delgada, e logo de seguida os Smartwings de Praga, e depois dos Azoars Airlines, temos Smartwings de Praga, e depois dos Azoars Airlines, Airbus A321, chegando, ou o Sata vai aterrado, Yogo? Yogo, Yogo, o Sata já vem, vai aparecer ali por trás do Pico do Flash a qualquer momento. E o Jenex, 1, 5, leave it for Charlie, stand up, request push and start. Jenex, 1, 5, leave it for Charlie, push back and stand up at 10 o'clock. Tmgms, start approved, runway 2N1, Jenex, 1, 5, leave it for Charlie. Um, não anda gizado nas primeiras neveras. Esse é o LNI era, um chore. Ah, está a aparecer agora. E o ONR, a Suess, 1, 6, 0, on a visual, for him entering. A Suess, 1, 6, 0, good morning, catéria approach. Estou à procura dele, estou procurando por ele Ele veio do norte da isla, o Sata veio pelo norte da Madeira Está entre 1,70 e 2,70 de Alegres, HAN23, CLIP, LAD CLIP, LAD, 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 LAD Clip, LAD, mas não vai ver o avião Já ficou meio daquelas neves, eu não sei se está mais tarde, ou para trás Olha o pai Eu estava para dizer algo Nós estamos aqui tentando ver onde está o Airbus Azur Airlines E agora ela está falando Quando estão morrendo? Cebolha? Não, 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 cebolha Não é assim Está bom Está bom Não apareça de surpresa Ninguém está a ver o Sata Está bem Está na direita da Alca É da Alca Está na direita da Alca Está lá na direita da Alca, não veias nenhum avião? Calma, espera Está mesmo na nevoa Está na direita ou na de baixo? Na meio, mas a muito É difícil de ver Devei ir lá passar a para da Alca E aí Está acertando a alca Está na direita da Alca Um avião de gás Ah, está lá, olha Não está lá Não está lá Não está lá Agora foi para outra nevoa da direita Estou a ver um tal poste hoje Na cima Na essa nevoa Sim Ah, está lá Já está No meio das neves Vem de onde? Mas aquela lá agora outra vez! Já apareceu outra vez! Desapareceu de novo! Está ficando difícil encontrar esta uma Daqui a pouco vai ser o Smartwings lá ao fundo e não vai ver o sota Está a precisar da Quinta do Lord mesmo! Agora... Mas aonde? Aqui! Ah fogo! Aleluia! Aleluia! Cpc Civiu, confirmem a Clip Line, R-83 Cpc, Farmo, 12, 10, 0,alta o 9 Clip Line, R-83, aerossos, Morne, Civiu O que é isso? Reducindo o 1.8 e vamos continuar com a schedule de 1.7 Cran-Chanix-1.5, limita-cali, request active A-6137, line-up, carway 23, export A-6137, encerro em batrac, line-up 23 膝ada de Política! Azores Airlines de Ponta Delgada para uma volante depois de New York. Os enfrentos o dia 1.0. Azores lerão uma viagem para Nova Iorque. Jfk later today. O SATA depois vai para Nova York. Vou direto para Nova York, Jfk. We have now Ryanair expediting to Lisbon and Smartwings on final from Prague. 737-900 extra range, the biggest 737. 837-900 extra range. Enquanto isso, no nosso chat, virou alemão. Muito bem, gosto disso. Rodrigo, a SATA voa para os EUA e Canadá regularmente. Vamos lá. 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 V-3537, V-164, V-23, clear for o tempo. O tempo, V-23, V-6537. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cheeto a London Stansted And we have Ryanair being pushed back to Porto Hello Miriam, a hug to the Açores Cheeto as your hours Miriam Luís Souza, good afternoon, how are you? I'm going to pull out the session The session is on I'm going to try with contact approach Contact approach, GenX-15, leave a Charlie Yes, we need to see a lot of the session We're the last one Hello He is the last one Hello 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. J2 para Birmingham J2 para Birmingham Vai chegar Vai chegar O que é? Os amigos Os amigos? Quem andava como esse? Vou dizer a questão Por que ele está ouvindo rádio? Isso aqui é a antena 2 Olá 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 Vamos lá. 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 Nós temos a Visejet landing em alguns minutos. Visejet vai ter errado dentro de alguns minutos. Poucos minutos. Poucos minutos. Visejet vai ter errado dentro de alguns minutos. Poucos minutos. A CIDADE NO BRASIL 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 Esperando que fosse um momento livre. O que fosse um momento livre. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 We are waiting for someone to decide to leave Madeira or to land in Madeira. We are waiting for someone to leave the boat. We are waiting for someone to leave the boat. Obrigado. Obrigado. Amém. 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 Muito calma. Amém. Amém. Amanhã estamos na quinta. Vamos ouvir os patos e os gansos. E as galinhas. Três dias em um pouco na quinta. Três dias seguidos na quinta. Três dias seguidos na quinta. Três dias seguidos no aeroporto. Vai ser fantástico. Não podemos esperar para o quinta. Mal posso esperar pelo fim de semana. Vai ser espetacular lá na quinta. Esperemos que não chova. Não está previsto chover. Um. 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 E aí 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 E aí